Trabalhar duro é sinônimo de ficar horas e horas no escritório, sem ter horário pra dormir, sem ter horário pra sair? Ou quer dizer que você produz muito e não se preocupa tanto com essa questão de horário? Tudo bem? Eu sou o Matheus Terra, criador da Advocacia Simples, e esse é o nosso tema de hoje. Olha, essa semana eu li uma entrevista com o Ronaldo Veirano, o fundador do Escritório Veirano, que tá sempre aí entre os top 10 da América Latina, em todos os prêmios, e realmente eu fiquei impressionado. Não pela história, pela trajetória dele, que eu realmente já tinha uma certa ideia, é uma trajetória excelente, é um profissional excepcional, até por ser fundador de um dos maiores escritórios da América Latina, enfim. Tem uma carreira que realmente é de sucesso. Mas na entrevista dele eu tava lendo que ele não viu os filhos crescerem, que foi dar atenção pra eles quando tinha 45 ou 46 anos, e que hoje isso se reflete no fato dos filhos dele darem muito mais atenção pros netos, ou seja, pros próprios filhos, do que ele tinha dado. Quer dizer que eles sentiram falta disso. Então, isso vale uma reflexão, que é uma reflexão que a nossa geração, digo a minha, né, tem tido muito. O que que vale a pena? O que que é trabalhar duro? Eu vejo muitas pessoas dizendo que trabalham duro, que ficam horas e horas e horas no escritório, que não vão pra casa e viram noite, não tem fim de semana, não tem nada. Será que realmente essa é a melhor atitude? Será que isso realmente quer dizer trabalhar duro? Ou será que trabalhar duro é muito mais você investir em produtividade, investir em fazer mais coisas em menos tempo, delegar o que tem que ser delegado, deixar que outras pessoas que têm um valor de hora menor do que seu, façam as coisas que você não quer fazer, e curtir sua família, curtir sua vida. Olha, eu gosto muito do meu trabalho, não há crítica nenhuma a isso. Adoro o que eu faço, mas eu também preciso dos meus momentos de descanso, eu também preciso dos momentos com a minha família, com o meu filho, com a minha esposa, com os meus amigos, com os meus momentos de lazer. As suas grandes ideias aparecem exatamente quando você não está naquele ambiente de trabalho. Se o seu trabalho é ser o gestor de um escritório, se o seu trabalho é criar novas ideias, se o seu trabalho é captar clientes, você não vai conseguir fazer isso trancado dentro de um escritório, trabalhando até duas da manhã, quando você tem que acordar às seis para fazer outra coisa. A sua mente não vai ficar livre para isso. Além disso, você vai perder as partes boas da vida. O que é legal na vida? Trabalhar legal? É muito legal. Mas não é bom você sair com seus amigos, não é bom você ficar com sua família, com seu filho, enfim, com quem quer que seja, sair um pouco daquele ambiente de escritório. O trabalho não é tudo na nossa vida. Eu luto muito contra essa filosofia que tem se implantado, que eu vejo muitos advogados falando, que tem que trabalhar, tem que ficar horas no escritório, tem que ser o primeiro a chegar, tem que ser o último a sair. Será mesmo que é isso que você tem que fazer? Principalmente se você é dono do seu escritório. Será que você não pode contratar uma pessoa que faça isso? Será que você não pode contratar pessoas que reduzam a quantidade de horas que você efetivamente tem que trabalhar e se dedicar mais ao planejamento, se dedicar às ações estratégicas, se dedicar àqueles processos que você realmente quer fazer? Ou você tem que ficar fazendo também o feijão com arroz, tem que ficar tirando copo, tem que ficar escaneando, tem que ficar fazendo aquele básico do administrativo, que sairia muito mais barato você terceirizar, enquanto você procura outro cliente? Essa é a reflexão que eu queria deixar para você. Não tem uma resposta certa? Eu achei a minha? A minha resposta é um balanço entre trabalho e vida pessoal. E sim, o trabalho às vezes entra na vida pessoal, a vida pessoal entra no trabalho, não existe uma barreira, uma separação certa entre isso. Mas você tem que ter tempo para outras coisas que não sejam trabalho. Você tem que dedicar tempo à sua saúde, você tem que dedicar tempo ao seu lazer, você tem que dedicar tempo a ter novas ideias. E isso você certamente não consegue trancar no ambiente empresarial. Então, reflita sobre isso, reflita sobre quanto tempo você passa dentro de um escritório, trancado naquelas quatro paredes, quanto tempo você realmente passa com a sua família, quanto tempo você se dedica ao seu lazer, a uma outra atividade, a fazer algo que vai abrir sua mente e vai te dar novas ideias. E realmente, pense nisso, dedique mais tempo a outras coisas, terceirize, não tenha medo de terceirizar, por mais que no início as coisas não vão ficar exatamente como você quer, com o decorrer do tempo você vai ver que você ganha liberdade, você ganha vida, você ganha tempo. A gente tem duas moedas muito grandes hoje em dia, são as principais moedas. A gente tem tempo de um lado, e a gente tem dinheiro. Quando você vê que as pessoas que mais têm dinheiro pagam pessoas para economizar tempo para elas, você começa a pensar que isso pode ser aplicado para a sua vida. Então, reflita sobre isso. E se você gostou dessa dica, por favor, indica para pelo menos três pessoas para a gente expandir ainda mais a mensagem desse canal. E não esquece também de seguir a gente aqui. E até a próxima.